O que você vai jogar é só sobe a linha aí, hein, Braz? Vamos, vamos jogar Ó, você vê que solta fogo no bagulho? E aí, Giza, fala alguma coisa, Giza, o que você achou da Lívia? A Lívia? A Lívia é uma pessoa que eu lancei, a Lívia, e me sinto orgulhosa de ver assim, ó, lindíssima A Lívia é tudo, vamos, Giza, comecei com ela É isso aí, é isso aí, Lívia A Lívia é tudo, isso é resultado de trabalho, tá vendo? Aí a gente fala, o que é trabalho na avenida? Trabalho na avenida é isso aqui, ó Você vê uma coisa maravilhosa dessa, pisar na avenida É isso aí, Giza Isso aí é na aula da Giza, né, Giza? Com certeza Opa Beleza, Lívia Com certeza